O ginásio poliesportivo Pedro Jaara, o Pedrão, será palco da terceira edição do Desafio Serrano de Deadlift, neste sábado, dia 27 de janeiro, a partir das 9 horas, com entrada franca. Com mais de 100 atletas inscritos nas categorias Estreante, Júnior, Subjúnior, Open, Master 1 e Master 3, o campeonato é resultado da parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e a Federação Power Lipsing, do estado do Rio de Janeiro. Neste esporte de força, o objetivo do atleta é levantar o maior peso possível do chão até o nível da coxa, usando principalmente os músculos da perna e do quadril. A modalidade é utilizada por atletas de vários esportes e praticantes de musculação para aumentar a potência e a força. Mais detalhes você encontra no nosso site netdiario.com.br.